Galera, as novidades do santuário não param, tá? Por aí. A gente tem mais informações sendo reveladas pra gente. Agora a gente vai estar falando sobre os mercenários, tá? Esses vídeos que vocês estão vendo é uma copilação de coisas que a gente conversou aqui na live. O pessoal do chat estava vendo a gente conversar a respeito. Então a gente está fazendo essa copilação, trazendo aqui pro YouTube de uma maneira diferente, tá? Então hoje a gente vai falar a respeito dos mercenários, que tem muita coisa bacana vindo aí. Vamos lá. Meus amigos, sou o Mano Wim, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, é o seguinte, desde já eu conto com o seu likezinho pra vocês me ajudarem a hypar esse vídeo, engajar ele. Eu acho que tem um botãozinho no YouTube aí que se chama Hypar Vídeo, alguma coisa do tipo. Vocês não precisam pagar nada, mas você deixar o seu likezinho vai estar me ajudando bastante. Deixa nos comentários aqui. Você está curtindo essas atualizações? Está gostando? Hoje a gente vai falar sobre os mercenários. E eu particularmente não gosto muito do Diablo 4, eu acho que é muito legal a pegada do Diablo 2. Mas é que no Diablo 4 eu até estou me dando bem, né? Eu gosto de ter essa sensação de que é eu, somente eu no santuário, com o pet ali, nada mais, me ajudando. Porém, é aquilo, né? É gosto, não é algo ruim pra franquia. Muito pelo contrário, os mercenários tendem a agravar ainda mais um valor legal pra mecânica de endgame que a gente vai ter. Então a gente vai estar explicando isso aqui pra vocês agora. Vamos lá. Como vocês sabem de costume, a gente tem aquela nossa colinha marota aqui do lado, né? De coisas que são importantes pra gente saber sobre os mercenários, mas eu vou dar uma pincelada pra vocês, pra quem não sabe, tá? Os mercenários, pessoal, nada mais nada menos que são ajudantes na franquia Diablo que a gente tem. A gente também recebe um auxílio deles no Diablo 2, no Diablo 3. Eu particularmente, eu prefiro do Diablo 2 a forma que eles são colocados no jogo. E parece que no Diablo 4, como o jogo puxa um pouco mais pro Diablo 2, a gente vai ter esses mercenários ajudando a gente com uma pegada like Diablo 2, né? Mais puxado pro estilo de Diablo 2. Porém, a gente tem alguns sisteminhas muito interessantes aqui, como por exemplo, de afinidade com esse mercenário. Que é onde a gente vai ter algumas revelações aí ao decorrer da Vest of Hatred, que a gente vai entender também sobre contratos que a gente vai estar fazendo em relação a esses personagens que vai estar ajudando a gente na batalha pelo santuário, tá bom? Então, pessoal, agora que vocês entenderam o conceito dele, como é que funciona, eu vou estar deixando pra vocês esse link aqui, se vocês quiserem ver. Eu usei uma tradução aqui, tá? Mas tudo que está escrito aqui são esses pontos que eu trouxe pra vocês aqui no bloco de notas, tá? Que a gente usa pra poder fazer esses videozinhos comentados e tudo mais. Então é o seguinte, o sistema de mercenário, ele vai ser tipo um sistema de rapport, que pra quem não sabe o que é um sistema de rapport, é um sistema de afinidade. Você vai criar uma afinidade com esses mercenários, né? Dependendo do que você for escolhendo ali. A gente vai ter uma nova moeda, que é a Payload Marks, né? Payload Marks, que é basicamente as moedas pálidas que a gente vai estar utilizando pros sistemas do mercenário, pra gente poder equipar os mercenários, usufruir de mecânicas com os mercenários dentro do sistema deles, tá? Essa moeda, ela vai trazer pra gente um famoso Trade Agreements, né? Que é um acordo de negócio, um acordo de troca com os mercenários, pra gente poder equipar eles. Igual eu falei pra vocês. Talvez aqui, pode ser que a gente tenha alguma coisa relacionada a níveis de facções, talvez, níveis de afinidade com esses mercenários, e quem sabe isso não seja implementado no jogo futuramente, se der certo nos mercenários, uma maneira de ter um Trade dentro do próprio jogo, né? Então a gente sabe que esse tipo de ideia, ele sempre pode ser valorizado e expandido pra isso daí, tá? A gente vai ter várias formas de conseguir equipamentos dos mercenários, como a gente conversou aqui também, inclusive através das moedas pálidas, né? Que é uma das mais utilizadas devido ao sistema de Trade que a gente vai ter relacionado aos mercenários. Mas não é só isso, você vai estar podendo dropar equipamentos pra esses mercenários e tudo mais, pelo que Deus se entendeis, equipamento específico pra eles. A gente vai ter um covil dos mercenários, que é basicamente uma instância dedicada ao NPC, onde a gente vai ter acordos comerciais, tá? Que vão basicamente serem comprados por essas moedas pálidas, igual eu falei pra vocês. E isso aqui me levantou um pouco um ponto de atenção. Pra nós que jogamos Path of Exile, pra nossa parte da comunidade que a gente gosta do joguinho, joga ambos, ou pra quem não conhece, pessoal, em Path of Exile a gente teve uma liga chamada Haste. Essa liga do Path of Exile, ela foi uma liga onde a gente tinha mercenários que roubavam certos cofres dentro do Path of Exile e eles tinham acordos de negócio pra você poder fazer. E aí você mexia nos NPCs ali que você queria, pra você poder colocar esses acordos em prática e você entrar nesse mapa e você roubar o cofre junto com eles, tá? Vai ser algo mais ou menos isso daí, só que lógico, não focado em cofres. Só tô usando como exemplo pra vocês aqui, pra vocês entenderem como que isso vai funcionar, tá? Além disso daí, a gente também vai receber essas moedas novas, né? Então você só vai receber essas moedas depois de você conseguir nível 5 de afinidade, tá? Nível 5 de afinidade com o NPC e essa afinidade, ela vai ser meio que uma espécie de reputação, um sistema de lealdade que vai relacionar as atividades que a gente vai estar fazendo que vão ser concluídas junto com o mercenário ativo que a gente vai estar tendo dentro do jogo, tá? Assim também como outros sistemas de reputação em Diablo 4, vai também aumentar a sua afinidade com o mercenário. Vai trazer uma recompensa e tanto pra você e pra ele, além de moedas pálidas, tá? Então a gente não vai ter só essas mecânicas, vai ter as outras mecânicas do jogo que a gente jogar com o mercenário equipado com a gente, dependendo de qual mercenário a gente estiver utilizando, essas mecânicas de game, elas vão agregar também valor na sua afinidade com o mercenário. Então tudo que a gente vai estar fazendo vai melhorar ele. E ele parece até mesmo ser um pouco mais complexo que o próprio Diablo 2 e o Diablo 3 na questão de mercenários aqui, tá? Devido a esse sistema de afinidade, melhorias, equipamento que a gente vai estar tendo aqui e por aí vai. E eu botei aqui um último trecho, um trecho, né? Que é pra mostrar pra vocês sobre a facção do Diablo Immortal pra poder explicar bem pra vocês isso daí. Então essa facção, gente, eu vou abrir o Discord aqui pra vocês poderem ver rapidamente. É essa imagem aqui, tá? Pra quem não manja, isso aqui é uma imagem de dentro do Covil das sombras em Diablo Immortal. E aqui no Diablo Immortal a gente tem um ranking, só que isso aqui é um ranking no Diablo Immortal, você ignora. A gente tem as atividades, a guerra das sombras, o clã das sombras, né? Os estágios, a gente tem um sisteminha de reputação aqui em cima com eles que a gente vai aumentando. Aí a gente ganha uns benefícios de dano, coisas desse tipo. Então é bem provável que talvez esse tipo de sistema aqui seja uma coisa, algo que vá vir pro Diablo 4, mas, obviamente, na pegada do Diablo 4. Então eu não tô batendo o martelo, mas eu acho esse sistema de facção legal. Aqui é um ponto positivo, igual eu falo pra galera toda. O Diablo Immortal, muita gente não pode gostar. Mas, querendo ou não, ele tem alguns sisteminhas que são bem legais. Sisteminha, por exemplo, de você ter um hideout, que você valoriza ações com a sua guilda. Você tem esse sisteminha de facção dos imortais e das sombras pra você poder pegar equipamentos, fazer quests e melhorar os itens e tudo mais. Só que, lógico, a gente não tá falando em sistema de pay to win nem nada do jogo, tá? Eu tô usando o sistema que ele é funcional dentro do jogo pra vocês entenderem. Então, eu acredito que isso daqui pode ser um exemplo que a gente possa ter, tá? Porque, igual eu falei pra vocês, vai ter uma área totalmente instanciada que a gente vai estar utilizando essa área instanciada ao nosso favor pra gente poder mexer com acordos de negócios desses NPCs, os mercenários e tudo mais. Então, pode ser que essa área de acordos de negócios ela não seja só pra isso. eventualmente, futuramente, ela possa vir como um sistema de trade em Diablo 4. Bom, galera, então é isso, tá? Esse é o nosso resuminho sobre os mercenários ali. Eu acredito que os mercenários, diante de tudo que eu vi até agora aqui, foi o que mais me chamou a atenção dos sistemas atuais da expansão, tá? Se ele vier com uma pegada dessa, que a gente vai ter um local em específico, a gente vai entrar, vai conversar com os NPCs, vai ter acordo de negócio pra gente fazer, isso vai expandir ainda mais as coisas que a gente pode fazer, as possibilidades de conteúdo endgame que a gente possa fazer. E quem sabe, eventualmente, uma correção de PVP pra dar um balanceamento no PVP, que por mais que não seja o foco da franquia Diablo nesse momento também, em que você tem um PVP totalmente balanceado, isso aqui abre uma brecha pra alguns novos eventos que vão vir na expansão Versus Off-Hatred, dito já anteriormente que eles pretendem também colocar novos eventos de área PVP dentro do jogo pra dar uma valorizada pra galera que gosta desses conteúdos e tudo mais. Mas é isso, pessoal. Deixa nos comentários aí o que você achou do sistema de mercenários. Acha que é válido essa questão de sombra e imortais ali do Diablo Immortal trazer algo benéfico pra franquia do Diablo 4? Lembrando que não estamos falando sobre nada de P2W. Então, antes que alguma pessoa chegue, ah, mas o Diablo Immortal é P2W. Cara, esquece daí. A gente tá falando de sistemas. Sistemas que são funcionais, que agregam valor ao conteúdo endgame do jogo. Quero saber de vocês o que vocês gostaram disso daí, tá? Eu achei da hora. Eu acho que é uma ideia legal. Eu gosto do rumo que o Diablo 4 tá tomando. Ele é um action RPG, mas é igual eu falei pra vocês. De vez em quando sai um pouco da caixinha dessa zona de conforto. Não faz mal, tá ligado? Sei que algumas pessoas não gostam disso daí, mas é igual eu falei. No final do ano, cara, a gente vai estar recheado de muito action RPG pra gente ficar pulando de três em três meses, brincando, se divertindo. O que importa no final é você se divertir com alguma coisa legal que o jogo traga pra gente, tá? Não é criar uma rincha, uma briga de galinha onde a galinha A é melhor que a galinha B, tá ligado? Não é criar isso daí. Então, deixe nos comentários aí e desde já eu conto com o seu likezinho, o seu hype aí no vídeo pra tá ajudando a gente a engajar esse videozinho. Tá muito legal o engajamento de todos os vídeos. Não vai doer nada, não custa nada. Um segundo, você me ajuda pra caramba. Vocês não têm ideia como que vocês me ajudam. Só clicando no botão de gostei pra engajar o vídeo, tá, pessoal? Então é isso. Esse é o meu pedido pra vocês e a gente se vê em Vest of Hatred nas docas de Kurashi que tá confirmado. Brincadeiras à parte aqui, né? Mas tá confirmado mesmo. E a gente se vê no Santuário. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau, gente.